Olá pessoal, eu sou a doutora Camila Zini, dermatologista, e hoje eu vou conversar com vocês os sete pecados capitais do envelhecimento, ou seja, as sete coisas que vão destruir o seu colágeno. Aposto que alguma delas você pode estar fazendo. Bom, o primeiro pecado é radiação. Radiação solar, que é ultravioleta, que essa a gente já sabe que além de causar envelhecimento, de degradar colágeno, ela também causa câncer de pele, isso aí já está mais que comprovado. Agora, nos últimos anos tem se falado muito de dois tipos de radiação. Uma delas é a luz visível, que é essa luz do nosso celular, a luz da nossa casa, a luz da janela da nossa casa, e a radiação infravermelho, que é o calor. Então, a luz visível, mais especificamente a luz do espectro azul, então a luz azul, ela é muito danosa para o nosso colágeno, ela consegue degradar o nosso colágeno. Parece que tem mais ou menos o mesmo efeito ao longo da vida, se você ficar sempre se expondo à luz visível, da radiação ultravioleta A, que é a radiação que envelhece a nossa pele. Então, a luz azul é uma luz muito ruim para a nossa pele. Então, existem algumas substâncias que a gente usa como antioxidantes, que protegem o DNA dessa radiação, dessa luz visível. E alguns protetores solares também, protetores físicos, que também protegem dessa luz visível. A outra cor é o infravermelho, que é o calor. Então, já está bem comprovado também que o infravermelho provoca algum tipo de envelhecimento da pele. Tem alguns estudos feitos com pessoas que trabalham com calor, por exemplo, padeiros. Tem um estudo que mostra que a mão e o braço do padeiro é muito mais envelhecido que o resto do corpo, inclusive o rosto, porque é uma área que fica sempre em constante contato com o calor. Outra profissão também que fizeram já estudo são aquelas pessoas que sopram o vidro, que eles trabalham muito com calor nessa região ao redor da boca. Então, essa região geralmente dessas pessoas que trabalham a vida inteira soprando vidro, geralmente é muito mais envelhecida do que o resto das áreas que foram só expostas ao sol. A segunda coisa que muitas vezes não tem como a gente fugir muito é a poluição. Não só a poluição do ar das grandes cidades, por exemplo, mas a poluição que está dentro da nossa casa. Por exemplo, quando a gente faz uma fritura, a gente tem uma contaminação do nosso ar com alguns poluentes. Alguns pesticidas também têm poluentes, têm toxinas que podem envelhecer a nossa pele. Então, a grande dica é que foi dada num trabalho agora de 2019 para evitar os danos causados pela poluição para o nosso colágeno. Um deles é o uso de antioxidantes. Pode ser antioxidante oral ou antioxidante tópico, que eu vou falar nos próximos vídeos. O outro é um cuidado que também é bem interessante. A primeira delas é lavar sempre de manhã o rosto com algum sabonete neutro, que não modifique muito o pH da nossa pele e que não seja muito agressivo. Porque de manhã a gente quer manter um pouco da hidratação natural da nossa pele, porque essa hidratação também protege dos poluentes. E à noite, aí sim, a gente deve lavar com algum produto de limpeza mais profunda. Porque à noite a gente vai ter acumulado alguns poluentes na nossa pele e a gente tirando, a gente limpando melhor, a gente consegue tirar todos aqueles poluentes que ficaram ao longo do dia se depositando na nossa pele. A terceira delas, que eu espero que nenhum seguidor meu faça, é o cigarro. Já está mais que comprovado, o cigarro tem mais de 3.800 substâncias tóxicas, não só a nicotina, mas outras substâncias também, que além de causar câncer, também envelhecem a nossa pele. Não só o cigarro ativo, a pessoa que fuma, mas o fumo passivo também. Você está perto de uma pessoa que fuma, e aquela fumaça batendo na sua pele, ela pode danificar o seu colágeno, ela pode também manchar a pele. A quarta delas, que eu acho que é o pecado principal de todo mundo aqui, é a alimentação. A alimentação destrói o colágeno se você alimentar de maneira inadequada. O que é alimentação ruim para o colágeno? Quando você faz muitos picos de glicose no seu organismo e quando você consome produtos com muito açúcar, ou com produtos que tenham queimado, por exemplo, aquela carninha queimada, aquele frango queimado, qualquer produto frito. Esses produtos, tanto com excesso de açúcar, quanto com aqueles queimadinhos, eles aumentam uma coisa chamada produtos de glicação avançada. Isso é capaz de danificar o seu colágeno definitivamente. Então, ao longo dos anos, você sempre comendo produtos de glicação avançada, você vai tendo um dano do seu colágeno. E a gente sabe que após os 30 anos, a nossa capacidade de produzir colágeno vai diminuindo bastante. Então, a minha recomendação é que você comece desde cedo se alimentando bem para evitar a formação desses produtos de glicação avançada no futuro. E alguns alimentos que eu vou destacar rapidamente aqui, que eu já fiz outro vídeo sobre eles, são os alimentos antioxidantes. Os principais, abacate, tem altos antioxidantes, azeite extra virgem, o óleo de linhaça orgânico e as frutas vermelhas, aquelas berries, elas têm alto teor de antioxidantes. E o vinho tinto também, que tem uma substância resveratrol que tem na casca da uva, também tem alto teor de antioxidantes, que diminui a nossa velocidade de degradação do nosso colágeno. A quinta coisa, muita gente também vai falar que é difícil de diminuir, que é o estresse. Bem, o estresse aumenta o cortisol, que é um hormônio que prejudica o nosso metabolismo e também faz aumento de chance de diabetes, de hipertensão. Outra coisa, as catecolaminas, que são aqueles hormônios que a gente precisa quando a gente precisa fugir ou lutar. No nosso caso, hoje em dia, a gente não tem mais que fugir nem lutar de ninguém. Então, a gente produz esses hormônios e esses hormônios ficam circulando no nosso organismo e isso faz um efeito muito deletério para a nossa pele, para o nosso colágeno. Outra coisa que me perguntaram também, sobre o exercício físico. Se o exercício físico envelhece a pele. Bem, eu li vários trabalhos que falam que o exercício físico, pelo contrário, ele pode beneficiar muito a pele. Acontece que o exercício em excesso, tem alguns trabalhos feitos com maratonistas, com corredores de longa distância. Esse exercício físico extenuante pode sim gerar um desgaste para o organismo e gerar uma coisa chamada estresse oxidativo, que isso sim provoca o envelhecimento. Então, a minha dica é que você sempre se exercite, mas não passe do limite, porque o exercício extenuante pode sim degradar colágeno. Tanto que tem alguns trabalhos também que relacionam a corrida, não pelo fato da pessoa estar correndo, mas pelo fato do impacto que ela faz do envelhecimento da pele. Então, eles chamam de running face, que é a face do corredor, porque de tanto impacto, de tanto bater no chão e por causa do sol também que a pessoa pega ao longo das corridas, isso faz um envelhecimento maior da pele, faz essa running face. O que a gente pode fazer para evitar isso? É tentar correr dentro de um ambiente fechado, numa academia, de preferência num ambiente fresco, que não pegue tanto calor também, e correr numa esteira, porque a esteira tem um amortecimento, e esse amortecimento não deixa tanto impacto na nossa pele. A sexta coisa que danifica muito o nosso colágeno é a falta de sono. Então, a falta de sono faz com que você não produza adequadamente um hormônio, que é um hormônio muito importante, chamado melatonina, que é um dos maiores antioxidantes que a gente produz no nosso organismo. Para a gente produzir essa melatonina, a gente tem que estar num ambiente todo escuro, de preferência à noite. Não pode ter nenhuma luzinha acesa. Por exemplo, a luz azul, ela degrada a melatonina. Então, para você ter uma boa produção de melatonina, tem que dar de preferência todo o escuro possível. Então, a minha dica, você tem que ter uma boa noite de sono para rejuvenescer a sua pele. E a sétima e última coisa, que eu já falei um pouquinho antes, é o calor em excesso. Então, altas temperaturas tendem a envelhecer. A nossa pele tem uma temperatura de 33 graus centígrados. Então, qualquer coisa acima dessa temperatura, em contato com a nossa pele, faz a nossa pele envelhecer, porque aumenta os pequenos vasos superficiais da pele, aumentam a inflamação e aumentam também aquela coisa que eu falei antes, que é o estresse oxidativo. Por isso que a gente deve evitar ambientes muito quentes. Ainda não tem um estudo para o frio, mas excessos, extremos de temperatura, parecem provocar estresse oxidativo. Mas o que se tem comprovação até agora é o calor. Espero ter ajudado com essas dicas. E se você gostou desse vídeo, clica aqui e dá um like. Um beijo grande para vocês e boa semana. Tchau, tchau.